Ei, outra água viva! É o Lula Molusco, bobo! É meio assustador quando se mexe. É verdade, Bob Esponja. Não podemos deixar ele ir pra cidade. Pobre Lula Molusco. Ei, o cérebro acaba de ter uma ideia. Essa costuma ser clássica. Poxa, estou com uma vontade louca de dar uma volta no parque. Lula Molusco. O que você quer? Poxa, mas o que é isso? Alguém me deixou dinheiro pra uma permanente. Vem para o cabeludinho. Bob Esponja, o meu cabelo. Bob Esponja! Eu tive outra ideia. Essa vai ser demais, Patrick. Eu vou me desenhar. E quando o Lula Molusco atender a porta, não vai ser eu. Olha só pra ele, não é lindo? Só precisa de uma gravata. Pronto para agir! Pá, 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 pá! Ele está indo pra porta. Ele está batendo na porta. O Lula Molusco está atendendo a porta. E... Ai, ai. Ele tá batendo no lulemonúdico! Rapisco, pare! Ô, paradinho aí, Rapisco. Fui eu que te pôs nesse mundo e sou eu mesmo que vou tirando dele. Alguma última palavra? Hihawowowawababababa. Desculpe, como é que é? Hihawawabababa. Espere aí, rabinha escurrista, é para o seu próprio bem. Tome isso, isso, e isso. e aquilo, e isso, e aquilo, e isso. e aquilo, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo! Eu sou o Bob Esponja, o destruidor do mal. Vai com calma, é só um desenho. Isso vai dar um jeito nele, não é, Patrick? Muito bem, Bob Esponja. Ah, oi, lápis mágico. O que faz acordado? Se desenhando um copo de água. Oh, rabisco. Tem ressentimentos, não é? O que pensa que está fazendo, rabisco? Você é rabisco. Eu, Bob Esponja. Filho, ralabaliga, liga, liga, liga. Filho! Cuidado com essa coisa. Quem sabe o que vai acontecer. Eu já sei. Muito engraçado, Rabisco. Agora é minha vez. Ei, Rabisco, parece que isto é um desenho. Agora estou desapontado. Não importa. Eu fui escolhido o mais artístico no colegial. Ah, ai, ai, Bob Esponja, vai me pagar. Acho que foi o mais arteiro. Uma página para o senhor Rabisco. E aí Legenda por Sônia Ruberti